E aí clã Chaldão aqui de novo, a gente está voltando com Sekiro Shadows Die Twice Jogo sensacional para PC, PS4 e Xbox One A gente vai fazendo a gameplay completa, né? Meio corridinha, mas estão indo E vamos lá Hoje o vídeo a gente pretende ir até o chefe E até lá tem chão, viu? Olha o tremendo da aventura Pode ver que já está tudo chacoalhando E não é à toa A gente vai descendo aqui o abismo Segunda parte hoje, né? Segunda parte Primeira parte a gente explicou um pouquinho De como funcionam os comandos e tal Mas o jogo vai te ensinando Eu estou num outro save lá O jogo vai te ensinando até Até no final do jogo que você está aprendendo novos comandos Ó Eu ouço É bruto, viu? Ela é bruta Não sei como, mas sobrevivemos Tá bom Tá bom Vamos encostar aqui na parede Olha se está aqui em cima Olha Olha Dente pra caramba Muito bem Agora a gente corre pra cá Olha E fica aqui só escondidinho Aguardando o momento correto Que é Agora Ela vai dar um baita de um xilique Olha Isso aqui Vamos pelas bordas Vocês não tem noção do barulho que você está fazendo Mas ela está Está brava, hein? Ela não está nada satisfeita aí com o resultado Tá bom Passando o trauma A gente encontra aqui Mais itens Que a gente não usa Nossa A gameplay é muito simples É muito, muito simples É só dar pancada e é isso É só isso mesmo Talvez um pouco de técnica Mas não muito A gente descansa A gente ainda não tem Nada necessário Para melhorar O nosso personagem Está vendo aqui, ó Tem vários inimigos A gente vai ignorar tudo Só chegar na trairagem Aqui com Está executando geral mesmo Vamos pegar o grandão Que é o mais difícil A gente vai pegar vários itens Vamos resolver os nossos problemas Que audácia Muito bem Derrotados todos os inimigos Absorver Tudo que tem em volta Eles exploraram Muito bom E agora Parece que ali tem uma memória Algo assim Não é a memória De chefe Mas é uma memória Vamos ver Muito bem A gente pulou tudo, né Porque é desse jeito Que é a nossa Gameplay Desse jeito esquisito Pellets Que ainda tem mais ouro Muito bem Dessa forma que a gente está A gente não vai A gente vai passar Uns maus bocados No chefe A gente vai descansar Todos os inimigos Vão dar respawn Só que não importa Bom, a gente morreu Algumas vezes Lá no chefe E a gente acabou Voltando para essa área Vamos conversar Com esses personagens Todos Vamos dar mais um Gurd Assim a gente Melhora um pouco O nosso personagem E agora a gente Também pode colocar Skills nele Gastar os pontos Que a gente Ganhou Tá vendo aqui Conforme a gente Executa os inimigos Vai aumentando essa barra Então A gente vai Colocar aqui Algumas Skills Essa aqui É importantíssima E essas aqui também Muito bem Muito bem Isso aqui Tá tudo trancado Aqui a gente Vai teleportar Lá para ser Para o finalzinho Para perto do castelo Tá bem E bora para o chefe De novo Com um HP A mais Às vezes Pode facilitar a vida Vamos lá Lá vem o menininho Você consegue defender Um combo É muito bom Puxou Estonou o cavalo É a nossa primeira Bolinha Tem que manter a proximidade Estonamos o cavalo Capricha no dano Não deixa ele se afastar Muito quase Concluído o chefe Coitado do cavalinho Fica só observando Eu acho que a gente Deu muito mais dano No cavalo Do que no cavaleiro Mas tá bom Muito bem Ganhamos um monte de coisas A gente pode fazer O upgrade Do nosso Olha quantos levels A gente subiu 2 levels Melhorar as habilidades Agora está para melhorar A força do nosso personagem Usando as memórias Usando as memórias Aumentar aqui A força Não Não Poder de ataque A gente usa essa memória Do chefe Para aumentar a força A gente também Vem aqui e aumenta As nossas habilidades As minhas Tudo aqui é bom Tudo aqui é bom No momento a gente vai Run slide Não sei se é mais importante Ocultar a nossa presença Eu acho que é muito mais legal Para a gente explorar Para a gente explorar aqui Esta área Arrasada Eu jurava que tinha uma sacolinha aqui Em algum lugar Essa porta não abre Mas está caindo uma chuva Aqui fora de base E aqui antes de avançar A gente recua Tendo uma área aqui Com vários inimigos derrotados E um castelo Tipo castelo japonês A gente vem aqui em cima Vamos comprar itens Sim Algúri que se Mil Mil moedinhas Vamos usar aqui Os nossos recursos A gente não tem mil moedinhas Nem queria mesmo Essa porcaria Eles entraram aqui E trocaram a ideia Com o cara Que ele vai dar Um item Para a gente Aquele mestre Lá do Kimetsu No Yaiba Blá 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 Muito bem Agora a gente explora o castelo Abre esta porta Para encurtar os caninhos Fala com esta veia Ela não dá nada Para a gente Maldita Vamos subir E coisas interessantes Aqui tem itens Agora a gente tem mil moedas Subir mais um pouquinho Um tesouro Que é mais uma Upgrade Para nosso braço biônico Ah não Olha só Player Player Bid Não poderia imaginar Falou para a gente sair Matando geral A máquina está sofrendo Saúde Vamos descansar ali Já fazer upgrade Usando as Beads Rest Agora a gente pode Aumentar As nossas habilidades Está vendo Nossa HP vai aumentar Um tanto A coisa fica Ligeiramente mais fácil A gente vai usar Os nossos Itens Comprar um feijão E já vamos abrir Aquela porta Para a próxima área E concluir o vídeo de hoje Fazer algo sem cortes Mas não dá Morremos um monte De vez no chefe A gente pega aqui Uma dessa Uma dessa É mais fácil assim Isso A gente vem aqui Compra Workseed Eu só tenho uma Não adianta Comprar mais Não tem como Fazermos treta Eu não tentei subir aqui Não tem como Infelizmente Demodibro no menino Derrotou um Já é um sucesso Black Pican Powder Agora Este outro Aqui Isso aqui É um inferno De matar Ele Cospi veneno Atira churiquim Defende os golpes Todos Churiquim Não é Zarabatana Melhor momento Que a gente Encontra Para derrotar ele É Ele dar Esse ataque Voador Olha Tem um cachorro Aqui escondido Eu não esperava Por isso O cachorro Não pula Ainda bem Né Uma batalha Mais difícil Que é o chefe Vamos Me ataca Voador Isso Acabou Mais para cá Vamos enfrentar Tipo Um outro chefe Não muito grande Mas também Bastante complicado Um churiquim É bom Lembrar Sempre Explorar Bem As áreas São Cheias De itens Valeu As lagartichas Essas lagartas Elas Têm veneno Esses Calangos Olha como é rápido A gente vai acumulando Níveis Para depois fazer Upgrade Skill É sempre bom Ficar finalizando Os aníveis Bom pessoal Eu acho que é isso Aí Por hoje Só tem um item Ali Que eu queria Muito Pegar Fica aqui No cantinho Escondidinho Paco sugar Mas que bela Engasgada Mas que bela engasgada Aguentar Tá tenso Bom É isso aí Pegamos um monte De itens Exploramos Mais ou menos Revolvamos um chefe Fizemos upgrades Bom episódio Fica assim então pessoal Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Danei nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvanias Recomendações E também Alguns jogos fantásticos Que são os presenteados Esse foi um presente Do destino inexorável Vou deixar nos comentários Do canal dele Deixe um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade